Que show, hein pai? Um abraço pra você, Antônio Carlos, e aqui nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. Estou aqui ao lado de Guilherme Pio, estamos fazendo a cobertura do Cruzeiro, tanto pra rádio quanto pra redes sociais da Itatiaia. Ontem um dia de muitas informações e hoje também, já pra começar logo cedo, a gente já fazendo o esquenta do jogo de hoje à noite, às 7 horas, na Arena Condá. Quem bateu um papo com a gente foi o Eduardo Broch, Guilherme Pio. Jogador importante do esquema do Paulo Pesolano e que fala aqui agora no tiro de meta, Pansieri, sobre a importância deste jogo contra a Chape, uma decisão antecipada, segundo o próprio Eduardo Broch. Mas a gente vem tratando sempre, cada jogo com uma decisão, mas sempre tendo a consciência, claro, que esse jogo tem o algo a mais, a gente precisa fazer o algo a mais, a gente precisa ter um resultado bom aqui também. Então o Cruzeiro, como vai em todos os jogos, é buscando sempre a vitória e não vai ser diferente. Tá aí Antônio Carlos, Eduardo Broch falando aqui na rádio de Minas sobre a importância deste jogo, né Pansieri? Exatamente. E aí a gente traz também que a chegada do Cruzeiro foi bem tranquila. O time que saiu de Belo Horizonte foi a Guarulhos, de Guarulhos aqui até a Chapecó. E na chegada, torcedores do Cruzeiro tietando também os atletas, Pio. Torcedores tietando os atletas, principalmente o atacante Edu, que tem muita moral, tirou fotos, deu autógrafos e fez a alegria da galera no hotel da concentração do Cruzeiro, Pansieri. Pra gente passar uma provável formação do Cruzeiro pra hoje, a equipe celeste do técnico Paulo Pesolano, se ele quiser repetir o esquema com três zagueiros. Rafael Cabral, Broch, Oliveira e Zé Ivaldo, Leonardo Paes com um ala pela esquerda, William Oliveira, Neto Moura com Rafael Santos, Jajá, Lovador e Rodolfo. E você tem mais informação, Pio, sobre as contas ontem do Cruzeiro, que teve também reunião importante em Belo Horizonte. É isso mesmo, Pansieri. Ontem à noite, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro se reuniu para a aprovação das contas do clube em relação ao exercício de 2021. Contas que a gente fala sobre o balanço financeiro do Cruzeiro, que apresentou uma dívida superior a um bilhão de reais. Essas contas foram aprovadas com ressalvas e agora a diretoria do Cruzeiro tem 30 dias para apresentar a documentação que a auditoria e os próprios conselheiros acharam que ficou faltando. Então, 30 dias aí para a diretoria do Cruzeiro apresentar esses documentos, já que a auditoria independente aprovou as contas apresentando ressalvas em relação a essa documentação, Pansieri. Outra informação para a gente fechar aqui no Tiro de Meta, Ronaldo. Ele que, naquela live dele, tradicional, comemorou o quinto lugar do Cruzeiro no número de sócios em relação a todos os clubes do Brasil. E falou, vocês são F3 pontinhos. Ele se relacionando também a torcida e o torcedor que está abraçando o Cruzeiro nesta causa. E a gente continua daqui com as últimas do Cruzeiro aqui de Chapecó. Repórteres Guilherme Pio. Segue com você, canhão. Só para finalizar esse vídeo aqui, Unidos pelo Cruzeiro, eu só quero agradecer mais uma vez aqueles que chegaram até aqui para estar deixando seu like no vídeo, que fortalece muito o canal Unidos pelo Cruzeiro. E mais uma vez pedir o apoio daqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça, Unidos pelo Cruzeiro, de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro.